Então é Natal Então é Natal O que você fez O ano termina E começa outra vez E aí, é assim? Conhece? Ó, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Natal, na verdade eu vou mostrar pra vocês Os acessórios Pra decorar a nossa árvore de Natal Mas Eu não vou conseguir, gente Deixa eu rodar a vinheta primeiro Oi, gente Ó, é com essa companhia aqui Maravilhosa que eu abro Esse vídeo de hoje Eu vou tentar fazer esse vídeo de hoje Deixa eu falar Deixa eu falar pro pessoal primeiro Posso? Tenho certeza Tenho certeza Eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal A fazer o que mais? Ativar Hã? Ativar o sininho E deixar o like Deixa eu falar com vocês Olha, a gente Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês Os acessórios que eu comprei Pra decorar a nossa Árvore de Natal E eu gastei muito, muito, muito pouco Comprando acessórios Mas Tem uma razão Eu ganhei muita coisa Muita coisa E o legal é que Natal é isso, né? Natal é a generosidade Natal é o nascimento de Jesus Portanto, é boas novas É quando o amor Se fez homem Se fez carne E habitou entre nós E portanto É a generosidade É a unidade É estar junto, né Rafinha? Sim Então eu ganhei muitas coisinhas Pra decorar a nossa árvore de Natal Que por sinal Eu também ganhei E eu vou mostrar pra vocês Então nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês Os itens que eu comprei E quanto foi E os itens que eu ganhei Oi, Rafinha E nós vamos montar Nossa árvore de Natal Eu não sei se vai ficar tudo Um vídeo só Se ficar longo Eu não boto um vídeo só Coloco dois, né? Uhum Se ficar longo Mas é isso Vamos lá com a gente Vou mostrar pra vocês, tá? Posso mostrar? Pode Deixa eu mostrar aqui Rapidamente pra vocês, ó Essa é a árvore Nossa árvorezinha de Natal Ainda tenho que Abrir ela melhor Ela é acho que De um metro e vinte de altura É pequena E por enquanto O que que tem nela, Rafael? O que que é isso aqui? Origami Quem foi que fez? Foi o Rafa que fez Por enquanto Ela tá só com esses origami A gente colocou ela Nesse cantinho aqui Mas não é definitivo, certo? E aí Deixa eu contar pra vocês É A gente não investiu Pesado, digamos assim A gente não investiu Numa super árvore de Natal Esse ano Porque nós somos Recem chegados A gente tá com muita despesa A gente tá É Com muitas demandas também Tipo Muita coisinha Ainda pra comprar Enfim E aí eu ganhei Essa árvore Pequena Pequeninha Que eu tinha ano passado Ela era bem maior Mas nós vamos tentar Fazer uma coisa Bem legal com ela Né, Rafa? Gente Eu não sei se a minha mãe Vai mostrar o que tem Na família Se vão querer ir Pra decorar Essas árvores Até agora Eles vão querer Decorar a árvore também Tu vai decorar a árvore Com a mamãe? Deixa eu mostrar Olha, gente E aí O que acontece Eu estive na loja Polpeuro Em Hermesinde Eu comprei umas coisinhas Pra casa E eu comprei também Uns itenzinhos de decoração Da árvore de Natal Mas como eu já sabia Que eu ia ganhar Alguns itens É A pessoa que me deu Foi um excedente Sobrou da decoração De Natal dela E ela me deu Mas é muita coisa Alguns não deram Pra aproveitar Mas muita coisa Vai dar pra aproveitar Enfim Como eu sabia Que eu ia ganhar Alguns itens Eu comprei pouquíssimas coisas Então possivelmente Eu vou ter que voltar Na loja Ou em alguma outra Lojinha aqui perto Só pra comprar Uma coisinha ou outra Que eu sei que ainda falta Mas Nós temos bastante Coisas Eu vou te mostrar pra vocês Olha Eu vou começar por aqui Que foi os itens Que eu comprei Pra vocês verem Como realmente Foram muito poucos Certo? Eu comprei Esse pacote De bola Dois pacotinhos De bola Olha Que custaram Um euro Cada um Muito baratinho Um euro Cada um Foi um euro Ou foi um e cinquenta Agora eu não esqueci Deixa eu jogar aqui Na lotinha Gente Por favor Um e cinquenta Um e cinquenta Deixa eu ver se eu encontro Um e cinquenta Isso Aí esse daqui Isso daqui É pra botar tipo Em volta da árvore É pra colocar em volta da árvore Isso mesmo Isso daqui É o pisca-pisca Que vocês acharam Isso E o que mais? Não Não, mas isso daí A gente não vai mostrar Agora não Vamos mostrar primeiro Esses aqui Tá, ó Esses enfeitezinhos aqui Eles são vendidos A uns pares Cada par Cada duas unidades Um euro Na loja Palpeuro Lá em Hermesinte Certo? E aí Esse pisca-pisca De LED aqui Ele custou Dois euros Também E ele mede Cinco metros É isso? Aí eu não sei nem dizer direito Porque quem escolheu Foi o Joel Certo? Eu só disse Porque eu queria O branquinho Assim Tudo de uma cor só Isso daqui Gente Olha Um monte de coisa Tem, filho Isso daqui Tem a mesma Olha Deixa eu mostrar aqui A fita que você mostrou Ela também custou Um euro Duas unidades Certo? Então as duas unidades Foram isso Cinquenta cêntimos Cada uma Basicamente Até agora Só isso eu comprei Ou seja Quase Quase nada Aqui tem três euros Cinco euros Seis E mais Sete e oito Oito euros Então quase nada Né? E aí o que que eu ganhei? Eu ganhei Esses festões Aqui Essa mesmo Pra botar em volta Na árvore Mas é coisa demais É muito pequena Não sei se vai dar Né? Esse daqui Nunca é esprender Na árvore Que esprender É no meu Ah Tem que ter cuidado Que já tá com a presilhazinha Né? É Esse festão Dourado Aqui também O que sobrar Eu vou dar também Pra alguém Que esteja montando Árvore de Natal Aqui São alguns Alguns itens Mais assim Individuais Tipo assim Que não tem Eu vou Gente Explicar pra vocês Como é esse pisca pisca Como que é esse pisca pisca? Tá vendo cada cor Que tem aqui Ó Esse você ajuda Ele já mostra Qual vai ser a cor Já mostra qual vai ser a cor Né? Eu ganhei esse pisca Não sei nem se a gente Vai usá-lo Né? Porque eu já tenho Aquele outro Essa aqui É uma bola unitária Que ela não tem outras No mesmo modelo Esse adereço aqui Sobre isso Uma meia É a minha meia Deixa eu ver É a meia de colocar O presente, né? Isso daqui não Isso daqui é o nosso Nosso pote de cookies Ganhei a saiazinha Olha Que é pra colocar No chão No entorno Da árvore de Natal Né? Olha quanta coisa, né? Todas essas bolas Algumas Dessas aqui Estão meio descascadas Só dessas Todas as outras Estão em perfeito estado Todos esses laços Olha isso Essas bolas aqui Mais bolas douradas E eu quero justamente Compor a decoração Aqui é um pontão de prata Mas era um pontão de prata Com Um Como que a gente fala? Um dourado ao fundo, né? Então dá pra usar Porque eu quero Montar a decoração toda Pro vermelho Com Com Dourado Esses Dois sinos grandes Aqui Esses pequenos Ó E aí eu pensei E aí eu pensei que dá pra montar Assim Talvez Vamos ver na prática Estas bolas aqui Vermelhas No vermelho mais fechado Esses Esses anjinhos Certo Tem esse lacinho solto Aqui também Que É bem bacana Tem esse outro lacinho aqui Que possivelmente dá pra aproveitar Alguma coisa Não sei Aí são essas as bolas É Vermelho, né? Ainda mais fechada E tem essas bolas aqui Tem uma terceira bola dessa Ah, tá aqui Que eu achei essas aqui Tão bonitinhas Porque aqui não tem mais Tem tipo Gente Eu não sei Ah, isso daqui, né? Parece uma Gente Aqui Decorada Aqui Tem algum Minério Igual isso, né? É tipo um minério É uma pedra preciosa Não É só uma fontazinha de isopor, né? Lembrei que Parece algum minério Que Deus Fechou Quando ele nasceu Ah, tu tá falando dos presentes Que os reis magos levaram, né? Eles levaram pra Jesus Cristo Beber ouro Incenso E mirra Lembra? Ó, basicamente Isso daqui Eu acredito que Como a nossa árvore é pequena Isso daqui dá pra muita coisa O que que falta? Eu quero uma guirlanda E falta a estrela Da ponta, né? Talvez umas Ops Nem tô centralizando Desculpa Que eu esqueci E começo a olhar aqui Talvez uma Talvez algumas meias Pra colocar presente Ainda Não sei Nós vamos ver Mas eu possivelmente Vou tirar a árvore desse lugar Oi Nós esquecemos? Ah, mamãe mostrou Mostrou? Mostrou Esse aqui Ninguém pode esquecer Não pode esquecer, né? É Rafa, e o que que você acha Se a gente tirar A árvore desse canto E colocar ela aqui No lugar desse Candeiro Dessa luminária Porque aí ela fica mais Ela vai brilhar mais, né? Hã? Possivelmente Esse vídeo Não vai ficar todo Na sequência Porque eu vou querer Comprar mais esses outros itens Então talvez eu faça Alguma inserção Mas a gente vai montando Como dá, tá, gente? Vamos lá Olha, gente Sobraram Essas Esses produtos aqui Esses adereços Esse festão Esse pis Que a gente não usou Então eu acho que Ele vai ser Melhor eu doar Porque vai servir pra alguém Que ele tá todo perfeito, né? E essas bolas E a árvore Por enquanto Tá assim Depois eu mostro detalhes Ainda falta Pra gente finalizar a árvore Uma estrela A estrela Da ponta dela, né? E... Acho que só Vamos ver Mostro já pra vocês Como ficou Gente Comprei o que faltava Eu vou mostrar pra vocês O que que faltava Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou A árvore, né? Eu queria, na verdade Estar fazendo o encerramento Desse vídeo Com os meninos Mas eles estão em aula E aí eu preferi Fazer logo Pra não Não demorar Pra subir o vídeo, certo? Vamos lá Vou mostrar Olha, gente Eu comprei a estrela Do topo Porque faltava E a estrela Eu comprei na loja De um euro E ela me custou Um euro Certo? E além disso Eu comprei Mais um festão Que eu quis colocar Um festão assim Eu coloquei esse festão No pé da árvore Assim Sabe Deus por quê? Mas eu tive essa ideia E coloquei E o festão Que eu comprei Custou um euro Então eu posso dizer Que na árvore toda A gente gastou Apenas 10 euros Do nosso bolso Não significa dizer Que com apenas 10 euros A gente decorou Essa árvore, certo? Mas não acredito Que seja muito mais Do que isso Até porque É... Eu verifiquei Preços De árvores de Natal Na loja do chinês Por exemplo Uma árvore desse tamanho Aqui tem em torno De 7, 8 euros Essas sacolinhas De presente Que eu coloquei Aqui ao pé da árvore Foram Que vieram Com algumas coisinhas Que eu ganhei Então eu só usei Na decoração E essa caixinha aqui Que eu já tinha comprado Por outra razão E eu coloquei Esse laço Que eu fiz Com o resto da fita Que sobrou Aqui da decoração Da árvore E eu improvisei Esse laço E coloquei na caixinha Vamos dar um visual Geral da árvore E eu coloquei na caixinha Só que o resto Devemos E eu coloquei na caixinha E eu coloquei na caixinha Que eu coloquei na caixinha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Espero que você esteja gostando de nos acompanhar Natal tá chegando Até lá a gente vai se falando Mas desde já eu desejo que seja um período muito bom pra você Que seja um período de muita paz, de harmonia, de generosidade Que é algo que nós temos provado muito aqui E principalmente de Deus no nosso coração Então fica com Deus, gente Beijo, até o próximo vídeo Tchau